Olá, pessoal, tudo bom? Então, mais uma aula de dosimetria das radiações dentro do nosso curso superior de tecnologia em radiologia. Então, continuando esse assunto de grandezas radiométricas, dosimétricas, enfim, entre outras, a gente vai ver justamente necessárias para a gente fazer a dosimetria, para a gente entender o que tem de radiação no ambiente ou, eventualmente, a dose que a gente passa para o paciente. Então, só lembrando, né, que segundo o ICRU e o ICRP, né, que é o Conselho ou Comitê Internacional de Unidades na Radiação, eles que definem as unidades, as grandezas, e o Conselho ou Comitê Internacional de Proteção Radiológica, que se preocupa, então, justamente com a proteção, mas também ajuda o ICRU a definir algumas grandezas, existem quatro, quatro a cinco, né, porque esses coeficientes aqui, às vezes, não é exatamente grandeza. Então, existem quatro grupos de grandezas que foram, então, definidas ou divididas pelo ICRU. Então, existe um grupo, né, de grandezas que são relacionadas com a radioatividade, que tem a ver, então, com a produção da radiação com os átomos radioativos, certo? Teria a ver, por exemplo, a medicina nuclear e a radioterapia, quando usam, obviamente, material radioativo. Então, tudo que tem a ver com a produção da radioatividade, a gente vai ver até algumas grandezas, está nesse grupo. Depois, existe a chamada das grandezas radiações radiométricas, que tem mais a ver com fluxo, digamos assim, ou fluência, né, tem uma pequena diferença entre fluxo e fluência, fluência por área, fluxo é por tempo. Então, da radiação que passa numa determinada área, fluência, ou fluência, ou o fluxo que você tem dessa radiação por tempo, também passando numa área, certo? Então, são algumas unidades que a gente vai ver que são ditas radiométricas. Com essas unidades radiométricas, você, e a gente já viu, né, a gente começou até por eles, a gente viu os coeficientes de interação, tá? Como a gente começa com sessão de choque, para entender como que a radiação é detectada, como interage com as moléculas e com os átomos, e também depois nos interessa a célula, né, o corpo humano, os tecidos humanos, a gente começou com coeficiente de interação. Mas, esses coeficientes, se a gente multiplicar para alguns valores que a gente descobre aqui nas grandezas radiométricas, a gente consegue o que é chamado de grandeza 12 metros. Então, a dose no paciente, basicamente, tem a ver com algumas medidas que a gente faz de radiometria, que depois, multiplicado pelos coeficientes de interação, geram, então, as grandezas 12 metros. Então, as 12 métricas, no fundo, elas não são medidas, né, o que se mede são as radiométricas, você multiplica pelos coeficientes que a gente aprendeu, e você tem o resultado de dose, vários, inclusive, várias grandezas de dose. Já as grandezas de radioproteção, como diz o nome, radioproteção, já tem a ver mais aqui com a RP, ICRP, o Comitê Internacional de Proteção Radiológica. Então, essas grandezas de radioproteção, claro que, em conjunto com o CRU, foram definidas pela ICRP. Então, eles chamam de limitantes, que tem a ver com o risco humano de exposição à radiação ionizante, ou seja, o efeito biológico, o possível efeito biológico, ou o risco de efeito biológico, né, a gente não vai medir o efeito, não vai medir o câncer, ou a radiodermite, alguma coisa assim, a gente vai medir uma chance de acontecer o efeito biológico. Então, são chamadas limitantes, né, que você tem um limite para você, máximo para você atingir, enfim, tanto, paciente normalmente não tem limite, né, mas tem um valor referência. Mas para o trabalhador, para o público, existe um limite que você não pode passar, porque são chamadas limitantes, um subgrupo, né. E as operacionais, principalmente na questão da monitoração, então você verificar se uma área tem ou não a presença de radiação, se essa radiação, inclusive, passa do limite ou não, e também monitoração individual. Geralmente, o que que acontece? A grandeza limitante, ela não é exatamente mensurável, assim como a 12m, você não mede a 12m, você mede, ó, mais ou menos a radiométrica, a gente já vai ver, multiplica por alguns números e diz que houve uma dose daquele valor. Então, as operacionais também têm a ver com o fato de as limitantes nem sempre são possíveis de serem medidas. Então, você pega, com a ajuda das radiométricas, dos coeficientes, você gera as operacionais. Nessa área da radiometria, da dosimetria, ou da medição das radiações, etc., a maioria dessas grandezas, elas são definidas, mas elas não são exatamente mensuráveis. Então, aquela ideia que a gente tem, que a gente sempre fala, né, que é comum você dizer que uma grandeza é aquilo que você pode medir, então você tem um metro, você pega lá a régua, mede um metro, dez centímetros, você mede o tempo, você mede a velocidade, tal, que são coisas mensuráveis, aí você não pode medir o amor, você não pode medir a amizade, não tem como medir, não sei o quê, então isso não é uma grandeza. Na questão aqui da radiometria, então essa coisa de que tudo que é grandeza é mensurável, não é nem verdade. A própria grandeza 12 metros, que ela é definida, mas ela não pode ser medida na prática. Então, ela depende de uma outra medida, mas ela é definida, existe, a gente sabe que é, a gente usa, mas você não consegue efetivamente medir. É só para chamar atenção com relação quando você vê aquelas definições mais simples, né, do que é uma grandeza. Mas, claro, se você for lá, por exemplo, no vocabulário internacional de metrologia, e for ver a grandeza, ela não diz lá grandeza é aquilo que é mensurável, que pode ser medida. Ela vai dizer que grandeza é uma característica que você pode medir ou você pode avaliar. você puder avaliar. Então, a dose no paciente você pode avaliar de uma certa maneira, sim, porque você tem a radiometria, você mede, você usa um valor, multiplica, e com isso você tem uma característica, por exemplo, que é a dose no paciente, que você pode medir. Inclusive, esses valores, se forem extrapolados, você tem uma probabilidade maior, por exemplo, de um câncer, de uma radiodermite até a morte, né, então tem valores que se são extrapolados, é tipo assim, morte quase que certa, né, em uma semana, em um mês, em um ano, mas você sabe mais ou menos que o paciente vai ter um efeito biológico muito sério, inclusive podendo levar à morte. Então, mesmo que você não meça exatamente, mas você pode, então, ter um valor que te ajuda a caracterizar, por exemplo, uma lesão, né, um efeito biológico. Assim como são usados para a terapia, para a radioterapia. Também são valores que não são exatamente mensuráveis, mas são valores que são usados, tem os protocolos de uso e funcionam, né. Claro que às vezes funciona um pouco mais, um pouquinho menos, nem todo corpo humano reage da mesma maneira, mas são protocolos em cima daqueles números que são números que foram feitos a partir de medidas, enfim, radiométricos, multiplicados por coeficientes, etc, etc, etc. Então, interessante nessa área da radiometria ou das radiações, que nem tudo exatamente pode ser mensurável, mas é definido, tá certo? E a gente vai ver alguns deles. Então, começando pelas grandezas de radioatividade, né, isso aí muitas vezes a gente sempre repete, não custa, né, ela vai lá em radioterapia, em medicina nuclear e tal, que é a atividade. Então, a atividade é uma grandeza, agora tem um nome radioatividade, né, a origem lá do casal que ri, do bequerela, etc, que deram esse nome, ah, o rádio, o átomo de rádio tem uma atividade, tipo assim, tá vivo, ele tá se mexendo, né, ele tem uma ação, uma coisa assim, então, chamar de atividade, atividade do átomo de rádio, certo? Mas no fim ficou o nome da grandeza da atividade. Então, o que que ela mede? Ela mede o número de transformações, ou número, na prática, o número de emissões que o material, o núcleo radioativo, emite por unidade de T. Por exemplo, você colocaria um contador, um medidor, né, que depois a gente vai ver numa aula mais na frente, conta o número de fotos, ou partícula alfa, ou beta, enfim, o que ele tá emitindo, e pode medir por um minuto e dividir por 60, pra ter um segundo, ou pode já medir direto em um segundo, né, hoje os detectores são muito rápidos, então você conta. Passou um, dois, três, quatro, cinco, acabou o segundo, então emitiu cinco por segundo. Ou vai lá, mil, dois mil, três mil, cinco mil, 15 mil. Passou um segundo, 15 mil. Então, ele tem a unidade 15 mil por segundo. Então, lembrando que a atividade, a qualquer tempo que eu quiser medir, por exemplo, é uma exponencial. É interessante, a gente viu essa exponencial na aula anterior, que era exponencial por causa da atenuação de um material. Então, vejam que aqui, que o decaimento radioativo, ou seja, a emissão de partículas ou de fótons, né, por um átomo radioativo, também é uma exponencial, que no caso aqui, não diminui com a espessura, que era o coeficiente, mas diminui com o tempo. Ou seja, quanto mais tempo passa, menos atividade eu tenho, ou seja, menos emissão de fótons e partículas. N0 aqui é o número inicial de átomos, então eu tenho lá um milhão de átomos, num tempo zero, eles vão emitir uma quantidade. Daqui um tempo que passou, esse um milhão de átomos vai emitir menos partículas, menos radiação. Passou mais tempo, menos ainda, porque é uma exponencial. Então, à medida que vai passando o tempo, vai diminuindo bastante essa atividade, ou essa emissão. Como eu não posso, é difícil eu contar o número de átomos exatamente para saber quantos tem, quase impossível, né? Pode dizer, ah, mas tem um número de avogrado, aí com peso, com a densidade, com volume, faz umas contas, tu diz, ah, tem trilhões e trilhões de átomos. Sim, teoricamente é possível. Só que dizer que naquele instante, eu estou medindo, que eu estou contando o número de átomos, eu tenho tantos trilhões de átomos, dos quais 5, 10, 20% são radioativos, é difícil. E se passar um segundo, dois segundos, alguns já deixaram de ser radioativos, porque já emitiram. Então, a minha conta, eu nunca vou conseguir terminar de contar. Então, na prática, o que se usa é uma atividade inicial, então, eu meço essa atividade inicial do material, e a partir dessa atividade inicial, eu vejo esse decaimento radioativo. Então, eu meço agora, aí é fácil, eu meço agora, 15 mil partículas ou fótons sendo emitidos por segundo, então, está aqui, está o meu 15 mil, aí daqui um minuto, eu posso calcular, se eu tiver essa lâmbida aqui, ó, daqui um minuto eu vou ter 14, eu vou lá, meço, é verdade. Ah, mais um minuto eu vou ter 13, verdade. Ah, mais um minuto eu vou ter 12, 100, verdade. Ah, daqui mais um minuto eu vou ter 11, 150. Vou lá com o detector, meço, ah, é verdade. Então, eu posso estimar e prever qual é o valor dessa atividade com o tempo. Então, essa é a chamada equação do decaimento, tá? Então, o N0 é o número inicial dos radiosótomos, oficialmente seria isso, mas na prática eu não consigo, e o A0 é a atividade inicial do material. Bom, o que é essa constante de decaimento? Então, basicamente, a constante de decaimento é o seguinte, cada átomo tem uma curva de exponencial, então, alguns emitem mais devagar a radiação, outros emitem bem mais rápido. A gente já vai ver isso no próximo slide. Então, o que acontece? Decai segundo uma exponencial, mas essa exponencial varia de acordo com o átomo, ou com o radiosótomo, certo? Com o elemento químico. Então, se descobriu que para ajustar essa curva em relação ao tempo, né? Um segundo, um minuto, uma hora, eu tinha que ter esse λ aqui diferente. Então, cada radiosótopo tem um λ, que é a constante de decaimento. Qual é a unidade que é usada, então, no sistema internacional? É o Becquerel. Esse Becquerel, ele representa uma transformação por segundo. Sim, então, se eu emitir 10 por um segundo, eu tenho 10 Becquereis. Então, eu emiti um milhão, um milhão de Becquereis, ou um mega Becquerel, né? Um milhão, um mega, um mega Becquerel, um giga Becquerel, um quilo Becquerel, que é mil Becquerel, e assim por diante. Quando o casal Kiri fez as medidas deles, etc, etc, o que eles fizeram? Eles, na época, disseram assim, olha, eu tenho uma grama do radioisótopo, rádio 226, que é radioativo, essa uma grama, eu botei um detector lá e consegui contar 37 bilhões de transformações, 37 bilhões de fótons por segundo. Eu contei isso com uma grama de radioisótopo. E aí, eles chamaram isso de uma unidade, certo? Uma unidade, um Kiri. Aí, depois, foi dado o nome de Kiri, né? Em homenagem a eles. Então, eu tenho um Kiri. Só que o que acontece? Para o Sistema Internacional de Medidas, você ter um Kiri, significa que você tem algo que vale 37 bilhões de transformações por segundo. Então, isso não é uma unidade, digamos assim, absoluta. Quando você fala em um Kiri, você não está falando em um. Você está falando em 37 bilhões. Então, você tem que comparar as coisas com o átomo ou radioisótopo de rádio 226. Então, é algo que fica comparativo. Então, isso no Sistema Internacional não é muito utilizado, é muito adequado. Então, eles resolveram passar para Becquerel. Então, em homenagem a outro cientista que descobriu, trabalhou com a radioatividade. E aí, ficou a definição clássica. Ora, atividade é emissões por segundo, seja de fotos ou de partículas. Logo, o Becquerel é emissões por segundo. Pronto. Simples assim. Só que, antigamente, como se usava o Kiri, e na medicina nuclear até hoje se usa o Kiri, na fala, digamos assim, no informal, dentro da clínica, mas se você for publicar qualquer artigo científico, ou for dar uma palestra, você é obrigado a usar Becquerel, que é o valor do Sistema Internacional. E aí, a transformação. Por que não se usa ainda na medicina nuclear, principalmente, o Becquerel? Porque isso ia assustar os médicos. Porque os médicos trabalham com 100 mili-Kiri, com 0,1 Kiri. Então, eles estão acostumados. 100 mili, 200 mili, 150 mili, 50 mili-Kiri. Então, veja, mili-Kiri, ou seja, abaixo de 1, é uma coisa, entre aspas, pequena. Quando você vai dizer para ele que, olha, agora você não trabalha mais com 100 mili-Kiri, ou 0,1 Kiri, é uma coisa pequena, 0,1. Você vai trabalhar com 3 giga-Bq, 3,7 giga-Bq. O cara fica, poxa, estou saindo de mili-Kiri, coisinha pequena, para 3,7 giga-Bq, sabe? Então, é um valor muito grande. Aí, o cara fica, poxa, e quanto que é 150? 100 mili-Kiri é 3,7 giga-Bq. E quanto que é 150? Quanto que é 50? Então, poxa, 150 é 50% a mais, 50% a menos é fácil. Como é 3,7, puxa, quanto é que é metade de 3,7, né? 1,85. Então, se eu tenho 150 mili, eu tenho 3,7, mais 1,85, eu tenho 5,55 giga-Bq. Então, veja que 3,7 passa para 5,5. Então, veja que é difícil, né? Você mudar a mentalidade para números que são quebrados, coisas que são mili, passar para giga. Então, se usa até hoje, informalmente, digamos assim, dentro lá do serviço de medicina nuclear, mili-Kiri. 100 mili, 50, 150. São valores comuns, tá? De se usar, padronizado. Mas se você for escrever um artigo, você tem que escrever 3,7 giga-Bq, ou 5,55, e assim por diante. Então, essa constante de decaimento, que é tantos decaimentos por segundo, barra segundo, ou segundo na menos um, que é o lambda, na verdade, é um coeficiente de uma probabilidade de um dado núcleo sofrer uma transição nuclear espontânea em intervalo de tempo DT. Só que isso é tudo dividido e transformado para um segundo, tá? Também, eventualmente, se chama de constante de desintegração. Por que a gente não usa muito a palavra desintegração na radioatividade? Porque a palavra desintegração, desintegrar, parece uma coisa que se quebra. Então, quer dizer, o núcleo se quebra em dois, em três. Isso é um processo de fissão, por exemplo, no reator nuclear para produzir energia e tal, que o núcleo se quebra, se desintegra em duas partes, por exemplo. Então, isso é desintegração. Mas aqui, simplesmente você emitir um fóton de energia para baixar a quantidade de energia que está dentro do núcleo, isso é um decaimento, ou seja, um caimento, uma queda, uma diminuição de energia. E você detecta o fóton do outro lado. Então, por isso a palavra decaimento é muito mais adequada e, digamos assim, mais abrangente do que a palavra desintegração. Desintegração pode estar quebrando tudo, né? E não é o caso. Só no caso de uma fissão, por exemplo, uma coisa assim, uma foto de desintegração, que você teria, efetivamente, a quebra do núcleo. Fora isso, você está, e esse é o objetivo da radioatividade, decaindo ou diminuindo o nível de energia, tá? Mas, eventualmente, alguns textos aparecem para falar de desintegração. Bom, qual é o problema da constante decaimento, tá? Eu vou mostrar uma tabela em seguida. É que os valores dessa constante, geralmente, são valores 0,001, são valores muito pequenos. Eventualmente, pode ser valores grandes também, mil, cinco mil, vinte mil, enfim. Então, são valores que podem ser muito pequenos e muito grandes. E são valores, assim, que se você trabalhar todo dia com esses números, talvez você até tenha uma noção do que aquilo significa. Se é muito rápido, se é muito lento, se é muita emissão por segundo, se é pouca emissão por segundo, e assim por diante. Então, são valores que são um pouco complicados para a gente trabalhar no dia a dia. Bom, o que é que se sabe? E aí é interessante, né, que a gente tem várias outras situações, que é, se eu pegar esse valor de constante de decaimento, que é em tempo, e inverter, assim como a gente tem hertz, que é por segundo, inverte, tem período. Então, se eu inverter isso, o segundo na menos um vira segundo. E aí, segundo é algo que eu sei. Então, se eu falar em um segundo, eu sei, é uma coisa rápida. Meio segundo, zero, um segundo, milissegundo, coisa rápida. Se eu falar 60 segundos, é um minuto. Se eu falar 3.600 segundos, é uma hora. Se eu falar lá em um milhão de segundos, ah, isso aí são meses, ou talvez anos. Então, se eu inverter esse valor, eu tenho algo que é palpável, né? A gente entende, se eu falar em minutos, segundos, horas, anos, séculos, enfim, é uma medida de tempo que a gente entende. Então, a constante de tempo estava lá na equação que a gente mostrou da atividade, mas a gente dificilmente vai falar nos valores da constante de decaimento. O que a gente usa é a meia-vida. O que é a meia-vida? A meia-vida é o inverso da constante de decaimento. Então, se eu inverter esse segundo na menos um aqui, passo a ter segundos. Mil segundos, dez mil segundos, zero, um segundo, cinco milissegundos, microsegundos, enfim. Então, se eu inverter, passa a ser um valor mais palpável, mais inteligível, que eu posso falar para vocês, vocês vão entender. Mais ainda, em vez de eu apenas inverter, se eu usar o logaritmo de dois, tem todo um motivo por ser dois, porque dois é a metade, então, se eu usar o logaritmo natural, porque eu trabalho com exponencial, por isso é o logaritmo natural de dois, que é zero, meia, nove, três. Então, se eu não pegar esse valor invertido da constante de decaimento, mas eu pegar, digamos, 70%, 69% desse valor, porque eu estou multiplicando por 0,69, é como se eu estivesse pegando 69% desse valor invertido. Então, se eu pegar, digamos, esses dez segundos e multiplicar por 0,69, vamos dizer que é sete, né, 0,7, eu vou ter sete segundos. Bom, primeiro eu inverti o decaimento, a constante, deu dez segundos, deu dez dias, digamos. Beleza, dez dias, dez segundos, eu sei o que que é. Mas se eu pegar 70% disso, sete dias, sete segundos, o que que isso significa? Esses sete segundos, esses sete dias, por exemplo, sete anos de dez, é o intervalo de tempo necessário para que o número inicial de núcleos radioativos, de uma amostra, né, algumas gramas, alguns quilos que eu tenho, se reduza à metade. Então, a constante decaimento invertida me dá dez dias. Tá, o que que significa dez dias? Na verdade, dez dias seria o tempo lá para cair em torno de 30%, cair em 70%, né, ter só 30% do material, mais ou menos isso. Mas se eu trabalhar com 70% dos dez dias, ou dos dez segundos, ou dos dez anos, esse 70%, ou seja, sete dias, sete segundos, significa o que? Que após esses sete dias, esses sete segundos, eu tenho metade do que eu tinha no início. Então, se hoje eu tenho uma quantidade de radiação, se eu tenho uma atividade, se eu tenho uma atividade de 100 bequeréis, hoje, daqui sete dias, eu vou ter 50 bequeréis, a metade. O inverso é dez, mas eu vou pegar 70%, ou zero, 69. Então, daqui sete dias, eu tenho a metade. Se era 100, eu tenho 50. Se eu esperar mais sete dias, ou seja, 14 de hoje para frente, sete, depois mais sete, eu tenho 100. Sete dias, eu tenho 50, mais sete dias, eu tenho quanto? A cada sete dias, eu tenho a metade do que eu tinha antes. Se eu tinha 50, eu posso ter 25. mais sete dias, teria 12,5 bequeréis, por exemplo. Então, a meia-vida, além de facilitar a conversa, a gente saber se o decaimento de um átomo é muito rápido, é muito lento, além disso, me permite ter uma ideia de quanto tempo eu tenho que esperar, ou em quanto tempo, aquele material radioativo, aquela quantidade que eu tenho, que pode ser uma gota, que pode ser um quilo, que pode ser o que está dentro do corpo humano, quanto tempo eu tenho que esperar para ter a metade. Por isso que a gente chama de meia-vida. Meia, no caso aqui é a metade, 50%, e vida no sentido, quanto tempo dura aquele material radioativo. Eu não sei quando que o átomo, um átomo, vai emitir a radiação. Não sei. Ele emite a hora que ele quiser. Porém, eu posso dizer o seguinte, se eu tiver uma grama desse átomo, uma grama de césio, uma grama de urânio, uma grama de carbono-14, que é radioativo, eu posso dizer o seguinte, que essa uma grama, daqui meia-vida, daqui 5 mil anos, daqui 37 mil anos, daqui 4 milhões de anos, daquela uma grama, se for, digamos, toda ela radioativa, metade é não radioativa, e metade continua sendo radioativa. Se eu esperar mais meia-vida, aquela metade grama ali, que ainda era radioativa, vai ficar um quarto não radioativo, e o outro um quarto continua sendo radioativo. Então, um átomo, um átomo não tem meia-vida, dois átomos não tem meia-vida. Agora, uma grama, um quilo, um miligrama, uma quantidade de bilhões de átomos, aquela quantidade tem uma meia-vida, ou seja, eu posso esperar que daqui um segundo, um minuto, um ano, eu vou ter metade dos materiais radioativos. E a outra metade deixa de ser radioativo. O carbono continua carbono, o urânio eventualmente pode virar tório, mas, ou seja, não é desaparece, o que desaparece é aquele átomo radioativo. O tecnésio na medicina nuclear continua sendo tecnésio, só que não é mais radioativo. Então, se eu tenho um quilo de tecnésio lá na medicina nuclear, desse um quilo, talvez metade seja radioativo, 10% é radioativo, 100 gramas é radioativo. Os outros 900 não são. O tecnésio quer seis horas. Daqui seis horas, aquelas 100 gramas, 50 continuam radioativo, e 50 deixa de ser. Se eu tenho um quilo, 900 mais 50, 950 gramas não radioativo, e 50 gramas radioativo. Espero mais seis horas. das 50 radioativas, 25 fica, e 25 deixa de ser. Então, eu passo a ter o mesmo quilo de tecnésio, só que agora 975 gramas não são radioativas, e 25 são radioativas. Então, naquela prática lá de calcular com o coeficiente de atenação linear, eu posso simplesmente fazer a conta ao contrário, pegar a meia-vida, dividir por 0,693, vou achar a constante de decaimento, certo? E aí, usar lá na equação, que eu mostrei no slide passado, ou então já usar direto. Então, muitas vezes, o que se usa direto é isso. O que se usa direto é isso aqui, ó. Então, é pegar o tempo, divide por um outro tempo, que é a meia-vida, e, no caso aqui, pego 0,693, né? 3,1 e tal, né? O número é maior do que isso. E aí, eu obtenho, então, qual é a atividade no tempo que eu estou procurando? Então, eu posso, desde saber quando o material sai, por exemplo, quando você usa na medicina nuclear, o material sai do IPEM. Tem alguns que saem aqui de Porto Alegre, tem alguns que saem de Curitiba. Então, quando é produzido, ele diz, olha, eu produzi tantos giga bequeréis do material. Eles medem, imprimem uma etiqueta e colam. Quando chega no teu serviço, depois de 10 horas, 12 horas, 24 horas, 37 horas, eu posso, não preciso nem medir, eu posso estimar qual é a atividade, simplesmente botando o tempo aqui, sabendo a meia-vida do material, e aí eu calculo. Então, isso é muito comum. Da mesma maneira, na medicina nuclear, quando eu uso o Tecnes, às vezes, como o Tecnes dura 6 horas, a meia-vida, não é que ele dura, né? Depois de 6 horas, eu tenho a metade do que eu tinha, às vezes, se você faz o preparo do material radioativo, chamado radiofármaco, de manhã, você já faz, tipo, para o dia inteiro que você vai usar. Então, o que acontece? Você, de manhã, prepara uma quantidade, quando chegar às 8 da manhã, quando chegar às 2 da tarde, você já tem metade daquela quantidade radioativa, o líquido continua lá, é líquido, geralmente, né? Na medicina nuclear. Só que você só tem metade da radiação, daí o que você faz? Você dobra a quantidade de líquido, então, se eu tenho lá 1 ml, metade é radioativo, quando chega de tarde, eu tenho 1 ml, só 1 quarto é radioativo. Então, o que eu faço? Eu dobro a quantidade para 2 ml, porque daí os 2 ml vai ter o meio ml que eu precisava de radiação, por exemplo. Então, isso eu posso fazer medindo, e obrigatório, geralmente, você mede, para ter certeza, mas eu posso até estimar. Então, eu já posso fazer, não, eu vou fazer uma seringa aqui com 1 ml, que eu vou usar agora de manhã, que daí tem meio ml radioativo, e já vou deixar preparada uma seringa com 2 ml, porque daí eu sei que quando eu usar as 2 da tarde, hoje, agora, tem 1 ml radioativo, mas as 2 da tarde só vai ter meio ml, que é o que eu preciso, eu preciso de meio ml radioativo para injetar no paciente. Então, eu já posso até prever o que vai acontecer, e com isso, me organizar, no caso, por exemplo, da medicina nuclear, na injeção do paciente com os radiofatos. Então, aqui, só para ter uma ideia, então, da meia-vida, o que acontece? Então, o urânio, se eu falasse na constante decaimento, 5 vezes 10 na menos 18, o que significa isso? 0,0000005. Então, eu vou dizer, professor, o que é isso? É um número zero. Ah, isso não é nada. Não é nada para uma constante, mas se eu inverter ela, fazer a conta, eu vou ter 4,5 milhões de séculos aqui, alguma coisa assim. E, realmente, é 4,5 milhões de anos, alguma coisa assim, 450 milhões de anos, que é a meia-vida do urânio. Certo? Então, se você entrar numa mina de urânio, medir a atividade dela e voltar daqui 100 anos, a atividade é a mesma, porque como para cair a metade leva milhões de anos, 10 anos, 100 anos, não é nada, vai cair 1%. Já o plutônio, é 9,210 da menos 30, tem 5 zeros menos que o urânio. O que significa isso? Ah, tudo bem, 5 anos, 10 mil anos mais rápido. Então, ele tem 2,4, 10 mil, 24 mil anos, é isso? Acho que é, né? 24 mil anos, enquanto 45 milhões de anos o urânio, 45 bilhões de anos, o plutônio é 24 mil anos. Então, veja que esses números de decaimento muito pequenos, a gente não tem noção, mas aqui já dá para ver. Olha, 10 mil anos de diferença, 10 mil vezes aqui o tempo durando com o plutônio. Carbono, carbono 14, faz a datação, 5 mil, eu já vi vários valores, 5.730, 5.715, enfim, nessa faixa de 5 mil anos, 5.700 anos. Então, é algo que a gente sabe, puxa, 5 mil anos, beleza, eu sei o que é isso. 10 na menos 12, seria constante, seria o inverso disso daqui. Então, também 0,00000, é 3,8,4, é muito pequeno. Rádio, 1.600 anos, que equivale a uma constante de decaimento, 1,35, 10 na menos 11, ou seja, um número muito pequeno, mas se eu falo 1.600, para vocês é fácil. Tecnéstica, 6 horas, o pessoal fala 6 horas, 6 horas e alguns minutos, 3,2, 10 na menos 5, também, 0,00000, O radônio, 1,33, 10⁻², já são 52 segundos. Então, se eu tenho um material radioativo de radônio, em menos de um minuto, eu já tenho metade desse material radioativo. 2 minutos, 1 quarto. 3 minutos, 12,5%. Depois, 6,5%. Ou seja, em 10 minutos, eu não tenho quase nada do material. Eu tenho 1% do material radioativo, certo? Então, veja que é uma coisa muito rápida. E se eu falo em meia-vida em segundos, é uma coisa bem mais tranquila do que esse número 0,00133. O bismuto 214 já tem aqui na faixa de milissegundos, ou microsegundos, 160 microsegundos, 16 microsegundos, que dá um número aqui em constante decaimento, aí já é um número grande, né? Como isso aqui é abaixo de segundo, 10⁻⁴, o número aqui é maior. Então, dá 4.330 constante decaimento. Mas o que é 4.330 em relação ao 0,0032 do tecnesso? É difícil. Agora, se eu falar uma coisa é 6 horas, outra coisa é 16 microsegundos, e o lítio, então, dá nem para pensar que já foi. A vida útil dele, a minha vida dele é muito baixa, 10⁻⁴, a menos 20 segundos. Então, quer dizer, se você conseguir gerar uma grama de lítio radioativo, pode ter certeza que um segundo depois já não acabou, porque já decaiu tudo que tinha que decair. Falando um pouco aqui, aproveitando o carbono 14, né? Como é que funciona a datação do carbono 14? Não sei se vocês já ouviram falar. Alguém já ouviu falar? Negócio dos fósseis, dos dinossauros e tal. Então, como é que funciona a datação do carbono 14? Qual é a ideia por trás do carbono 14? Por que ele tem alguns limites também para ser usado? A ideia é o seguinte, carbono, todo animal vivo, todo ser vivo tem, tá? Animal, planta, ser humano, a gente tem, seria um dos átomos da vida, como falam, que é o carbono. Então, todo mundo tem carbono normal, né? O ciclo butano, o ciclo de carbono, aquelas coisas todas lá que a gente já aprendeu. As moléculas orgânicas, etc. Só que o que acontece? O carbono normal, digamos assim, o não radioativo é o carbono 12, 6 prótons, 6 nêutrons. O 14, ele tem 2 nêutrons a mais, por isso que ele é radioativo, ele está instável. Se eu só preciso de 6 nêutrons, por que que eu vou carregar mais 2 extra aqui para me incomodar dentro do núcleo? Então, o que que acontece? Quimicamente, o carbono é carbono, por isso chama-se isótono. Isso, o mesmo lugar na tabela. Então, todo carbono é carbono, se é 12, 13, 14, acho que tem carbono 11 também, tudo é carbono. Então, quimicamente, todos têm mesmo 6 elétrons e todos se juntam com oxigênio, com hidrogênio, tudo igual. Então, dentro do nosso corpo, dentro das plantas, dos animais, existe carbono radioativo e carbono 12 não radioativo. E o mais interessante é que é na mesma proporção, ou seja, todo mundo tem lá 2, 3% de carbono radioativo dentro do corpo. Como a gente está vivo, a gente está trocando esse carbono, a gente está ingerindo, está jogando fora, as plantas, os animais, então, né? Um animal come o outro, aquela coisa toda. Então, a gente está sempre trocando esses carbonos. Com isso, todo, praticamente, né? No mundo todo, todo mundo, todos os animais têm a mesma quantidade de carbono 14, carbono radioativo, em relação ao carbono normal, 12. O que que acontece quando você morre? Quando um animal morre, uma planta morre? Ela deixa de entrar no ciclo da vida. Então, o animal, depois que morre, ele não se alimenta mais, então, ele não troca mais o seu carbono normal pelo 14, nem o 14 pelo normal, etc. Então, não há mais essa troca. Então, ele começa a, simplesmente, só decair o carbono 14 para carbono 12. Então, esse decaimento, essa quantidade de carbono 14 que vai diminuindo, me permite fazer a datação pela meia-vida. Então, o que que acontece? Se eu pegar hoje qualquer ser vivo, ele vai ter lá 3% de material de carbono 14 e radioativo. No momento que esse ser vivo deixa de trocar com o meio ambiente os seus carbonos, ele vai decaindo. Então, se daqui 5.700 anos eu for lá e medir a atividade, não vai ter mais o equivalente a 3% de carbono 14. Vai ter 1,5, que passou meia-vida. Daqui 2 meia-vida, que seria 10, 11.400 anos, vai ter 25%. Então, se era 3%, vai ter 1,5, 0,75%. Se eu esperar 3 vezes 5, 15, 17.1 anos, eu vou ter 0,6%. E assim vai indo. Então, o que que acontece? Por que que eu não posso, ah, se eu morrer hoje e amanhã eu vou lá, meça a minha quantidade de carbono 14 e vou dizer, ah, você morreu há dois dias, você morreu há um ano, há dois anos. Não dá, porque como a meia-vida é 5 mil anos, para cair 50%, se passar 1, 2, 5, 10 anos, ele vai cair 0,1%, 0,2%, isso é erro de medido. O teu equipamento tem erro de 1, 2, 3%. Então, você não sabe se você está medindo efetivamente 1% a menos de atividade, daquele corpo, daquele material orgânico, ou se é erro do teu equipamento. Então, coisas muito recentes não dá para medir, certo? Até pode, chega-se a medir coisas lá de século passado, retrasado, de 200, 300 anos atrás, 500 anos atrás, dá para medir. Mas há uma incerteza, há uma incerteza muito grande se realmente aquela data dada é correta, porque você está medindo ali 1, 2, 3%, 5% de diminuição. Por outro lado, coisas acima de 50 mil anos, que seriam 10 meias-vidas, 50, 60, também não dá para medir, porque como passou 50 mil anos, a quantidade original que tinha com a relação que eu meço agora é 0,01% do que tinha, porque passou 10 meias-vidas, passou muito tempo. Aí você começa, 50%, 25, 12,5, 6,25, 3,75, 1,5, 0,7, 0,0... Então, depois de 10 meias-vidas, você tem lá 0,01% de quantidade. Também, de novo, é tão pouco que você não sabe se aquilo tem efetivamente 50 mil anos ou tem 500 mil anos, porque 500 mil anos também não tem nada, e 50 mil anos, 60 mil anos, vai ter tão pouquinho que o seu detector não vai medir, você vai ficar na dúvida se aquilo realmente tem 50 mil anos ou 500 mil, ou 5 milhões. Então, o carbono 14 é muito útil, mas para coisas perto de mil anos até 50 mil anos, coisas muito recentes, eles até medem, porque tem equipamentos bons, mas sempre fica na dúvida. Um caso, por exemplo, para quem é católico e conhece o Santo Sudário, o Sudário de Turim, que teria sido o pano que envolveu o Cristo, depois da sua morte, aquele pano, foi feito a datação do carbono 14, né, mas foi dito, olha, não é de 2 mil anos atrás, né, seria de, alguns falam em 1.500, outros em 1.000 e do ano 300, ou do ano 500, alguma coisa assim e tal, mas por quê? Porque é uma coisa tão recente que é difícil realmente você ter precisão, mas assim, não é de 100 anos atrás, ou 200, e também não é de 5 mil anos atrás. Então, o fato de dizer, ah, tem erro de 300 anos, ou até mesmo 500 anos, é algo razoável, tá? Claro que se alguém conseguisse dizer, não, é exatamente de 2 mil anos atrás, aí todo mundo ia dizer, ah, então realmente é o pano que envolveu o Cristo. Mas é que essa determinação do carbono para coisas muito recentes, digamos, e recentes aí é até 100, 200, 300 anos, é um pouco complicado. Então, só dois exemplos aí de como usar o carbono 14 para medir, né? Poderia ser feito com outras coisas, mas o carbono, né, a vantagem do carbono é isso, é que você está sempre trocando e ela, de uma certa maneira, fica no corpo, porque faz parte da musculatura, etc, etc, né? De outros órgãos também, principalmente dos músculos, tudo tem carbono. Então, a importância da meia-vida, né, de se trabalhar com ela em vez do decaimento. Muito bem, passamos por algumas unidades ali das grandezas relativas à radioatividade e vamos ver agora as que são radiométricas. Vamos ver duas hoje e depois, no próximo aula, a gente continua com mais um pouco. Então, exposição. O que é exposição? É medir a carga elétrica que a radiação deixa quando passa no ar. Ou seja, eu tenho um volume de ar aqui, né? Pode ser um cubo, pode ser uma circunferência, um cilindro, uma esfera, mas enfim. Então, eu tenho um cubo, ou seja, eu tenho um medidor que tem um volume de ar que eu conheço, um litro de ar, dois litros, dez litros, um ml de ar, ou um centímetro cúbico de ar, cinco centímetros cúbicos, não interessa, né, se depois é ajustado. E passa a radiação, né, pode ser a radiação X, pode ser a radiação alfa, pode ser a radiação beta, não interessa, passou e libera os elétrons, ioniza, essa é uma característica da radiação ionizante, libera os elétrons, tá? E alguma delas sai, não precisa todo mundo interagir, né? E o que que eu faço? Eu conto esses elétrons, vou lá e dizer assim, ó, tem um elétron, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, eu conto os elétrons, isso é muito fácil, eletronicamente você criar um dispositivo para contar elétrons, ou criar uma corrente elétrica e medir, isso é muito fácil, tá? A coisa mais fácil que tem hoje em dia é medir corrente elétrica, tensão, enfim, coisas relativas à eletricidade. E aí, então, se eu dividir a carga, quantidade de elétrons que eu contar por aquela massa, claro, faz sentido, se eu tenho uma coisa pequena, a radiação passa por cima, por baixo, alguns poucos fotos interagem, libera três ou quatro elétrons, eu vou contar, olha, tem três elétrons por litro de ar, por exemplo. Se eu tenho um volume maior, mais radiação vai bater, aí eu vou dizer, em vez de três, eu tenho trinta, mas eu também tenho 10 litros de ar, então, se eu dividir, dá os mesmos três por litro. Então, por isso que eu tenho que dividir pela massa a quantidade de elétrons, oficialmente é carga, né? Não é elétron, mas quem carrega essa carga são os elétrons. Então, se eu dividir um pelo outro, eu tenho o X, que é chamada exposição. Qual é a unidade? Bom, a unidade oficial é Coulomb, Coulomb é carga elétrica, por quilograma, padrão do sistema internacional, Coulomb por quilograma, que é a massa. Em homenagem ao falecido, né? Falecido Heunton, William Comer Heunton, em homenagem a ele, então, a exposição X recebe o nome especial de Heunton. Bom, por alguns motivos aí, físico-matemático, o que que acontece? Um Heunton não é um Coulomb por quilograma, que seria o mais tradicional, né? Um Coulomb por um quilograma igual a um Heunton. Mas, por vários motivos aí, um Heunton vale 2,58 vezes 10⁻⁴ Coulomb por quilograma, ou 0,258 milicoulomb, ou 258 microcoulomb, 0,258 milicoulomb por quilograma. Então, hoje em dia, se usa muito Heunton, né? Porque é mais fácil falar Heunton, né? Do que Coulomb por quilograma, certo? São duas, três palavras, Coulomb por quilograma, que eu tenho que falar, então eu falo Heunton. Então, hoje, quando você usa um equipamento que mede exposição, ele vai medir um Heunton, dois Heunton, cinco Heunton, mili Heunton, micro Heunton, e assim por diante. É importante a gente entender. Oficialmente é Coulomb por quilograma, ou seja, na realidade, o seu instrumento, que a gente vai ver também, o instrumento vai medir Coulomb por quilograma, e depois ele vai te mostrar no display dele, Heunton, tá? Mas ele vai medir carga elétrica, elétrons, por o quilograma ali, que ele já sabe qual é a massa de ar, a massa de gás, enfim, que ele tem, e vai te transformar em Heunton. Ele mesmo já vai fazer a conta por você e vai te dar em Heunton. Exposição, então, é normalmente medido em Heunton, ok? Isso é algo que é factível, isso pode ser feito, você pode, eventualmente, até construir em casa, pegar uma latinha de refrigerante, de cerveja, coloca lá um fio lá dentro e tal, para medir a corrente elétrica, gerada por esses elétrons livres, etc., a gente vai ver até no medidor de radiação. Então, isso é até relativamente fácil, foi um dos primeiros instrumentos que foi criado lá para medir a radiação lá no tempo do Becquerel e do casal Kirin, certo? Então, e exposição, isso é factível de ser medido. Já a próxima, que é o KERMA, por que chama-se KERMA? Que é o acrônimo de Cinetic Energy Released Per Unit of Mass. Isso que é o KERMA. Energia cinética depositada, ou que interagiu e ficou, por unidade de massa. De novo, quantidade de massa é importante, ou seja, quantidade de átomos que estão interagindo ali para eu poder fazer a conta certa, tá? Então, energia cinética, o que acontece? Quando a radiação vai interagindo com essa massa, geralmente é massa de ar, vai liberando e ionizando os átomos. Bom, na exposição, na grandeza anterior, eu media simplesmente quantos elétrons foram liberados. No KERMA, eu teria que medir a velocidade, que é a energia cinética desses elétrons. Imagina você entrar lá dentro do material, poderia ser até do corpo humano, e verificar os elétrons, qual a velocidade. Botar um medidor lá, uma chama lá, um radar de velocidade, um policial com um radar de velocidade lá, medindo a velocidade. Então, isso aqui, na prática, não é muito factível. Você não tem como medir os elétrons, né? Inclusive, assim, é quanto que a radiação deu de energia cinética a mais, porque os elétrons já têm uma energia cinética, já estão se mexendo, eu teria que ver quanto a mais de energia cinética ele for. Mas, enfim, é uma grandeza definida, é uma das mais usadas, tá? Quando vocês forem ler artigos científicos sobre dose em paciente, vai se falar em algum momento que foi medido o KERMA no ar, controle de qualidade também dos equipamentos radiográficos, que é feito em cima do KERMA no ar, não é feito em exposição, certo? É feito em KERMA no ar, então, embora não seja na prática muito fácil de medir, né? Para não dizer quase que impossível, você usa essa grandeza, porque ela tem uma definição, etc, etc, para medir a grandeza radiométrica, que depois vai virar 12 metros, que eu lembro, radiométrica vezes os coeficientes dá 12 metros. Então, para mim saber a dose no paciente, é comum eu medir o KERMA, e depois eu multiplico por algumas coisas e digo qual é a dose no paciente. Como energia cinética pode ser dada em Joule, então, a unidade oficial é Joule por quilograma. Por definição física, tem algumas questões aí, tem que ser energia TEC, energia transmitida, enfim, tem vários fenômenos físicos que acontecem quando o fóton, uma partícula alfa ou beta interage com o meio material, mas eu tenho que considerar que para o KERMA só vale a energia cinética, tá? Então, busquei a energia STR, que é a coisa que só vale a energia cinética. Uma outra coisa aqui, por que esse GREI aqui aparece, entre aspas, depois de uma outra grandeza lá mais na frente, a dose absorvida, quando a gente aprender, a gente vai falar no GREI. Por que hoje em dia é muito comum chamar KERMA, a unidade KERMA, em vez de ser Joule por quilograma, que é o correto, é a definição do sistema internacional, se fala muito na palavra GREI. Porque a dose absorvida é também definida como Joule por quilograma, mas foi dado um nome, em homenagem a um cientista, foi dado o nome de GREI. Então, se a Joule por quilo é GREI, então GREI é Joule por quilo. KERMA é Joule por quilo, KERMA é GREI. Oficialmente não, tá? Oficialmente não poderia ser chamado de GREI, mas na prática é, certo? Então, é alguns pequenos problemas que nós temos nas grandezas radiométricas. O problema, quando você mede a radiação, tem alguns que eu considero pequenos furos, certo? Então, esse é um. Você acaba chamando de GREI algo que, na realidade, é Joule por quilograma. Porque a unidade, o GREI, depois a gente vai aprender o SIVER, tem uma filosofia por trás da palavra GREI e da palavra SIVER, certo? E teria uma filosofia também por trás da palavra Joule por quilo. Ou seja, Joule por quilo é energia por quilo, ponto. Só isso. Quando eu falo a palavra GREI ou SIVER, a unidade GREI, a unidade SIVER, já estou querendo dizer em dose no paciente, já estou querendo dizer efeito biológico, tem outras coisas por trás dessa palavra. Então, por isso que KERMA não deveria ser usado, a unidade GREI, mas é usada. É usada direto, os artigos, todo mundo fala, ah, mediu KERMA, tantos GREI, certo? Seria mediu KERMA em Joule. Por fim, é muito comum vocês verem escrito KERMA NO AR. Então, vai vir, KERMA NO AR, ou em inglês, air, KERMA, direto, porque não só KERMA, KERMA no ar. Aí aqui também vai muito aparecer K-AR. Por quê? A princípio, a definição de KERMA é para o ar. Então, a grandeza KERMA são os elétrons que são liberados e com velocidade cinética num volume de ar. Então, não precisaria dizer que a palavra, o KERMA é no ar, já é implícito, tá? É como dizer que eu vou fazer uma fotocópia de xerox, né? Coisa assim, né? Como é que é? Tomar uma cerveja Brahma, né? Ou tomar uma Brahma cerveja, sei lá. Então, é repetir, não preciso dizer. Porém, em algumas situações, por exemplo, na radiometria, na radioterapia, quando faz o controle de cuidado, na radioterapia, às vezes se usa água para simular o paciente. Então, você pode falar que foi feito o KERMA na água, certo? Outra coisa, como que você usa quase sempre KERMA como uma medida possível, né? Ter um instrumento para medir o KERMA, e aí você quer fazer a dose no paciente, então você fala, eu medi o KERMA no ar, ou seja, não foi no paciente, e depois eu transformei esse KERMA que foi medido no ar em KERMA no tecido, na pele. Então, você tem KERMA na pele, certo? Então, por isso que muitas vezes é necessário, né? Embora que já meio que virou jargão falar KERMA no ar, quando realmente é no ar, né? Que a maioria das vezes, 99% das vezes é KERMA no ar. Mas aí o pessoal fala, medir o KERMA no ar, medir o KERMA no ar, medir o KERMA no ar, ou Air KERMA, né? Em inglês, sempre, sempre, sempre se fala KERMA no ar, Air KERMA, certo? Mas não precisaria, porque a definição já é oficial no ar, tá? Mas se fala, por quê? Porque daqui a pouco você vai dizer, não, aí você quer ver o KERMA de entrada na pele, por exemplo, você quer ver o KERMA na pele, ou então aí você está dizendo que você quer ver outras condições de energia para daí poder calcular a dose no paciente, certo? Então, muito vocês vão ver KERMA no ar, que é essa definição aqui que eu dei para vocês, já olha por quilograma, e que muitas vezes vai ser chamada de GREI. Que na próxima aula, então, a gente vê quando vê dose absorvida, que aí sim, oficialmente a dose absorvida, a unidade é GREI, mas daí empresta para o KERMA. Certo, pessoal? Hoje uma aula um pouco mais rápida sobre essas duas grandezas, né? E mais a questão da radioatividade, e depois a gente continua. Então, tá, pessoal, obrigado. Era isso por hoje, a gente continua na próxima aula sobre as grandezas dozimétricas. Até mais. Tchau.